Eu vou começar respondendo as questões que ontem não houve tempo suficiente para serem respondidas. Vocês colocaram aí, o Rafael me passou aqui por e-mail, tá? Então, o Rafael, assuma aí o controle, para ninguém te dar os slides depois, para mim, por favor. E eu vou pedir a vocês que deixem os microfones desligados quando vocês não estiverem falando. Algo relacionado ao curso, tá certo? Para evitar problema de microfonia ou a gente ter problema com o som. Mais uma vez, obrigada a vocês por estarem aqui, né? Aqueles que não estiveram os últimos dois dias, eu acho que vai ser difícil não ter alguém, ter alguém aqui que tenha faltado segundo ou terça, porque aí já não teria mais direito ao certificado, me parece. Mas, de qualquer forma, quem perdeu... Denise? Oi, diga. Não, só para deixar claro para o pessoal, né? Eu estava conversando com o Pat sobre isso hoje. A gente está, para receber a certificação, tem que ter 75% de frequência. Ou seja, das sete aulas que nós iremos ter ao longo do curso, né? Isso, né? As cinco que você vai dar, mas as cinco que o professor João vai dar depois. Sim. Os alunos, eles vão ter que assistir pelo menos cinco. Ah, tá. Então, hoje seria aí o limite, né? Para alunos novos, né? Que faltaram aí as duas últimas aulas. Só refletindo que essas duas primeiras aulas, elas já se encontram no Moodle. Vocês já podem assistir, né? E é isso, né? Se faltou as duas primeiras aulas, não podem faltar mais aulas nenhuma, não. Se não, não poderemos aí fornecer a certificação. Ok, pessoal? E eu havia... Uma palavra aí para a Joselice. Obrigada, Rafael. Eu havia esquecido que ele vai finalizar com parte de João, né? Que é a parte de geoprocessamento. Que é maravilhoso, o colega João conhece. Uma pessoa maravilhosa, um excelente profissional. Vocês vão gostar dele. Bom, vamos lá. Então, gente, ontem foi... As perguntas que foram encaminhadas para mim. A primeira, a primeira, a primeira... Misericórdia, gente. Deu um trava-língua aqui. Jesus. Vocês viram? Bom, a primeira. Me parece que foi encaminhada por Júlia. Não tenho certeza. Acho que é a Júlia. Está escrito assim, ó. Foi falado sobre a obrigatoriedade do SEFI. Vista na legislação. Certo. Entretanto, não existe uma punição em alto de inflação justificável para quem não possui o cadastro dos mesmos. Correto? Correto. A regularidade ambiental de imóvel rural, ela começa a partir do SEFI. Quando o cadastro foi criado em 2002, inicialmente foi dado um prazo de um ano para que os imóveis rurais tivessem seus cadastros efetuados. Depois, esse prazo foi prorrogado, me parece, por mais um ou dois anos. Só que foi alterado também o artigo que previu o prazo. E, de acordo com a lei atual, o prazo para o cadastro é indeterminado. Então, eu não posso autuar, eu não posso aplicar um alto de inflação para quem não tem um cadastro. Mas, de qualquer forma, a pessoa que não tem um cadastro, ele se mantém na irregularidade. E ele deixa de ter acesso. A gente viu a questão dos benefícios, né? Uma série de benefícios que ele vai deixar de ter acesso, tá? Ela também pontuou que tem uma série de produtores que entendem que não tem a necessidade do cadastro, porque vê isso como apenas um documento. Então, qual seria uma forma de trabalhar a nível de educação ambiental, a nível de convencê-los da importância do cadastro? Até mesmo porque muitos não querem ter cursos nesse sentido. Bom, o cadastro é um documento necessário para todo imóvel rural. A primeira coisa é mostrar que, em algum momento, pode ser que ela não esteja a necessidade de apresentar o cadastro para alguma situação. Ela pode não existir hoje, mas em qualquer momento ela vai existir. Qualquer situação que ele precise do documento do imóvel, de cartório, qualquer transação que for feita com o imóvel, vai exigir o cadastro, tá? E é claro que todo o trabalho feito às pressas tem suas dores de cabeça. Então, é muito melhor a pessoa fazer o cadastro no momento de mais tranquilidade ou quando há uma situação de emergência que ela pode até perder aquele benefício por não apresentar o cadastro. Então, é mostrando que ela pode, aquele documento pode ser uma porta aberta, né? O cadastro é uma porta aberta para uma série de benefícios, além de ser um documento necessário e existível por lei, tá? A gente falou um pouquinho isso, né? Mostrando isso aqui nas primeiras aulas. Um imóvel rural deseja realizar o cadastro? Ah, essa pergunta aqui, ó. Eu vou ler só a pergunta para deixar você já água na boca, mas não vou responder. Depois eu vou dizer porque eu não vou responder. Um imóvel rural deseja realizar o cadastro, entretanto, o mesmo não está em conformidade com o exigido na legislação, ou seja, não tem área suficiente para reserva legal. E aproximadamente 95% da sua área já está desmatada. Exemplo, área de 4 hectares. Então, como o técnico apresentará os dados reais desse imóvel durante o cadastro? Vou responder não, vou responder amanhã. Essa é a aula da manhã, é um slide de amanhã. Então, quem apresentou essa dúvida aí, se não estiver aqui amanhã, não vai ter a resposta. Essa eu não respondo hoje, respondo só amanhã, tá? Foi, Júlia, não foi? Essa pergunta, eu acho que sim. Júlia, então, Júlia, se você não estiver aqui amanhã, você vai ficar sem saber a resposta. Viu? Eu vou estar. É um dos slides de amanhã. Durante o curso, foi mencionado sobre o CAI-SEFI. E que a definição para imóvel rural... E que... A definição para imóvel rural, sendo o conjunto de áreas contínuas de pessoas físicas ou jurídicas, tendo mais de uma matrícula. Beleza. Porém, se um proprietário desejar realizar o cadastro de suas cinco fazendas com cinco matrículas e registros diferentes, não consigo realizar através do SEFI, não, vejo que o mesmo só cadastra a sua matrícula por vez, então devo realizar o CAI? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que você deve realizar o SEFI porque você não vai conseguir realizar o CAI. A senhora respondeu ontem essa. Respondi? Ah, então tá. Beleza. Foi ontem eu mandei no chat. O SEFI veio depois do CAI. Não, o SEFI veio antes do CAI. Já faço a primeira correção. Ainda existem propriedades que estão no CAI e não estão no SEFI. Deve ser realizado o cadastro da transferência de dados também para o SEFI. O SEFI foi anterior ao CAI. O SEFI já foi, veio na política de meio ambiente de 2006. Em 2012, com a criação do CAI, ele passou a ter as atribuições que o CAI também tinha. Então, as funções do SEFI foram um pouco mais ampliadas. Ele, por ser um cadastro, ele incorporou todos os objetivos alelencados no CAI, as atribuições do CAI. Não existe possibilidade de se ter CAI e não ter SEFI. O cadastro tem que ser feito diretamente pela plataforma do SEIA e os dados vão para o CAI. As duas únicas possibilidades, aliás, existem só três possibilidades. De você entrar na plataforma SEIA, realizar um cadastro e você ter apenas a documentação CAI. São três situações de reserva legal que eu vou explicar para vocês amanhã. Que são as reservas legais em condomínio, reservas legais em compensação por servidão ambiental e reserva legal por doação diária à unidade de conservação. Por quê? Porque no sistema SEIA, um cadastro, ele só é finalizado para emissão de certificado ou termo de compromisso quando é inserido no sistema o shape da área de reserva legal. E essas três modalidades ainda não estão aptas para serem analisadas a nível de SEFI. Então, essas são as situações onde não se terá um termo de compromisso. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, eu vou mostrar para vocês. Não tem um termo de compromisso ou um certificado no SEFI, mas existe lá, o imóvel fica registrado e gera a documentação no CAI. Qualquer adição que é feita no SEFI, as informações sincronizam para o CAI também. Está certo? Então, à medida que se edita o SEFI, o CAI também é editado. Então, pode existir problema de sincronização entre os sistemas, tanto a nível de CAR quanto a nível de SEFI. Então, nós já tivemos situações onde a pessoa entrou em contato e disse eu atualizei o meu SEFI, mas essa informação ainda não consta no CAI. É um problema relativo ao próprio CAI. Quando isso acontece, a recomendação, ou quando é um problema relativo ao SEFI, a recomendação é que entre em contato por atendimento.seia.inema.ba.gov.br. E aí, para que possa ser dado um caminhamento correto e seja verificado se a questão, o problema da sincronização, era estadual ou federal. Está certo? Dos colegas que estão aqui no Enema, se, como ontem, Lorena deu uma excelente contribuição sobre o e-mail, enquanto eu falo, tiro essas dúvidas. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa também, sintam-se à vontade. Vai ser muito construtivo. Deixa eu ver a última pergunta. Se eu tenho um SEFI do imóvel rural sendo apenas uma fazenda e quero... que, em parte desse imóvel, seja implantado um loteamento, como faça alteração para adicionar o empreendimento? Bom, preste atenção. É aquela questão. A atividade está em crítica ao imóvel rural. Então, tem loteamentos rurais também. Então, nesse caso, a área que é uma área de loteamento é uma área considerada infraestrutura e edificação. Então, todo o espaço ocupado pela infraestrutura não é possível, hoje, inserir shape, porque o sistema C e a SEFI ainda não possuem shape para infraestrutura. Então, o cadastro deve ser feito normalmente. Na parte que é ocupada pela infraestrutura, o shape fica vazado. Ali você não vai colocar shape, então o espaço fica vazado. Até que o SEFI contemple todas essas tipologias, porque são diversas. Está certo? Bom, foram cinco questões. Espero ter respondido. E vamos, então, à aula de hoje. Hoje nós vamos finalizar o cadastro. Esperem Deus que a gente finalize hoje. Porque nós temos pela frente duas aulas muito extensas. que é reserva legal e APP. São aulas, principalmente, reserva legal. É uma aula que tem muita dúvida quando eu ministro. E eu espero que dê tempo para a gente concluir nesses próximos dois dias. Tá? Bom, e eu vou avisando que se não concluir, vai ter aula sábado o dia todo, viu? E quem faltar não recebe o certificado. E ainda tem um aval de Tiago e de Rafael aqui. Está dito. Viu? E quem não participar também, se tiver aula aí hoje a sábado, não recebe o salário final do mês. Então, vai aí o comunicado. Meu negócio já é na base da pressão. Está apoiado. Totalmente apoiado. Aí, nesse caso, vai ter 5% de adesivo. Vamos lá. Vou projetar, tá? Tá? Eu acho que foi esse aqui. Ontem foi. Curso sem emoção não é curso, viu? Então, 10 minutos antes de iniciar a aula, meu computador travou. Aí, depois, eu não consegui acessar a plataforma. Mas está dando tudo certo. Graças a Deus. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Estou indo para lá. Falei ontem aqui, não foi? Deixa eu ver. Foi aqui. Vamos lá. Ontem, nós conversamos um pouquinho sobre o SEFI, né? Falando de diversas questões relativas ao SEFI e vamos dar continuidade hoje. Tá? Porque eu quero passar com vocês por todas as abas do SEFI e, se der, a gente ainda tem um tempo para a gente conversar um pouquinho mais hoje. Bom, importante é que o SEFI representa apenas o cadastro do imóvel. O SEFI representa a obrigação, é como eu falei para vocês, é como se fosse o nosso CPF. A gente tem um cadastro, né? Que é o cadastro da pessoa física e, quando é uma pessoa jurídica, é o CNPJ. No caso do imóvel, esse cadastro que identifica ele é exatamente o cadastro ambiental rural, que, para o Estado da Bahia, é o SEFI. Rafael, você está me escutando? Oi. Você pode botar para... Eu não coloquei. Tem alguém assumindo o controle do escário? Você vê isso para mim? Um momento. Por favor. Bom, então presta atenção. O INEMA... Quando a pessoa passou aqui, me desconcentra quando isso acontece. Mas vamos lá. Importante falar que o cadastro, a gente falou que ele não se refere a nenhum documento de titularidade do imóvel. E, da mesma forma que ele não é documento de titularidade do imóvel, ele também não autoriza a realização de nenhum ato ambiental no imóvel. A regularidade vem apenas a nível de cumprir o que está disposto lá no artigo 29 do Código Florestal. Então, o SEFI não autoriza a retirada de vegetação nativa. O SEFI não autoriza a plantio. Eu não consigo passar o slide. Alguém assumiu o controle. Gente, você... Penta aí agora. Fui. Consegui. Gente, vocês não querem que eu assumiu o controle da aula? Que coisa! Eu vou passar... Quem agora assumiu o controle dos slides vai receber todos os problemas que eu tenho aqui para resolver? Ó! O primeiro que assumir vai receber isso aqui, ó! Viu? Pode deixar o endereço. Rafael, veja aí. Quem assumiu o controle? Pega o endereço. Vai receber todos os problemas agora. Quero ver quem assume. Viu? Vamos lá. Então, gente... Não autoriza, de forma alguma, o SEFI autoriza qualquer intervenção no imóvel, tá? Muito pelo contrário. O SEFI é um pré-requisito para que qualquer ato florestal, qualquer ato seja a nível de licenciamento. Seja licença ou autorização. Porque o licenciamento é o procedimento, né? Dentro do licenciamento, nós temos as licenças e as autorizações, tá? Então, o que é que acontece? O SEFI não autoriza, em hipótese alguma, que intervenções sejam realizadas no imóvel. Ele é um pré-requisito para essas intervenções. Bom, aí agora a gente vai falar sobre sobreposição. Esse é um outro problema muito frequente no SEFI, tá? E algumas pessoas já colocaram isso aqui no curso. Vamos lá. E alguns falam assim, por que que o K permite sobreposição e o SEFI não permite? E é muito comum a gente receber informações, olha, eu estou tentando cadastrar o meu imóvel e eu não consigo. Porque na área do meu imóvel já tem uma propriedade cadastrada. Eu quero saber de quem é. Vamos lá. Existe... Qual é a função principal do SEFI? Lembra que eu falei para vocês que é a formação de um banco de dados, né? Então, eu preciso... Com o cadastro, eu tenho como saber quanto de reserva legal eu tenho no estado da Bahia hoje. Quanto de área de preservação permanente de margens de rios. Quanto de área de preservação permanente eu tenho de topo de morro. Eu tenho a opção de saber sobre planos de manejo, sobre a área de cabruca. Então, o SEFI permite a formação de um banco de dados. Eu posso saber quanto eu tenho da civil cultura que é vinculado ou não ao PSS, dos imóveis que estão ali cadastrados. Beleza? Se eu permito a sobreposição, o que é que eu vou ter com esses bancos de dados? Eu vou ter vários imóveis se sobrepondo e as informações, elas não são o quê? Confiáveis. Eu não posso dizer que as informações que eu tenho no meu banco de dados, elas são fidedignas. Porque eu tenho ali sobreposições de imóveis. Se eu fosse permitir essa sobreposição. Então, o que é, existe uma regra de sistema e João vai dar o curso para vocês na próxima semana. Talvez ele possa falar melhor dessa regra de sistema ou alguém do GEL que esteja aqui também acompanhando. Que permite, de acordo com a área do imóvel, isso varia de acordo com a área, apenas um pequeno percentual de sobreposição. Essa figura aqui não é uma figura do Cefi, tá? Mas é uma figura, por exemplo, eu posso encontrar no Cefi hoje situações de sobreposição como essa aqui. São sobreposições, por exemplo, pequenas, que não ultrapassaram o limite estabelecido no cadastro, no sistema, para cada um desses imóveis. Por que esse imóvel entrou sobrepondo esse aqui? Porque existia uma regra, de acordo com o tamanho dele, que não impedia. Então, o percentual que ia sobrepor estava dentro desse limite. Às vezes, a mesma coisa, a mesma forma que os outros. Então, ele consegue finalizar o cadastro quando não se ultrapassa esse percentual. Quando ultrapassa o percentual, não é possível finalizar o cadastro, porque ele não consegue alimentar o sistema com o shape da propriedade. Está lá, ele não consegue, não entra o shape. O que é que é feito nessas situações? O sistema hoje já disponibiliza a informação de quem é o responsável. Vamos dizer, deixa eu dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenha sido a proprietária desse imóvel e eu, para cadastrar, eu não consegui... O slide está travando aqui. Está travado aí para vocês? Para mim, não está, não. Está travado. Está no slide de se finalizar. Faz um bom tempo. Está no 21. O CFI sobreposição. Está travado aqui o slide. Está parado no 21. Tá, então, vamos lá. O que está passando aqui? O meu também está travado. Tá, eu vou sair e eu vou carregar novamente, está certo? Melhor. Tá, ok. E o Zé Bice? Oi. O CFI também não foi liberado. Você quer que eu faça o slide? Como eu estou como organizador, eu posso proibir aqui para todo mundo de... de passar o slide, entendeu? Só que eu passaria sou eu. Aí você me diz, ficaria melhor para a gente evitar essas inconveniências? Pronto, pode fazer. Pode fazer. Aí me diz aí qual slide para colocar agora. Pronto, você vai para o slide 23. Esse daí, 23. Está aparecendo o 23 para vocês? Tá, sim. Pronto. Você já foi promovido. Rafael foi promovido. Bom, vamos lá. Então, gente... A minha foi para o 23. Bom. Então, vamos voltar para a sobreposição, tá? Então, vamos dizer. Eu tenha visto que eu tive problema para efetuar o cadastro, porque tem uma propriedade aqui que já estava cadastrada e a minha propriedade não consegue entrar. O que é que eu faço? Eu posso acessar o sistema e eu posso ter um ícone... Eu posso acessar o sistema e verificar quem é o responsável técnico pelo cadastro desse imóvel. Lá tem o responsável técnico, tem o CREA dele e tem também a forma que eu posso entrar em contato. Tem o e-mail dele, eu acho que não tem o telefone, não. Tem o e-mail dele para que eu possa entrar em contato com o responsável técnico e verificar as questões de sobreposição. Muitas vezes é apenas uma questão de deslocamento mesmo. Foi algum erro que o responsável técnico consegue corrigir. Mas existem situações que são conflitos fundiários. E aí, nessas situações, foge a esfera da competência do INEMA. Eu não tenho como excluir um cadastro se não for pelas medidas definidas em lei. Por exemplo, um cancelamento de cadastro, uma exclusão de um cadastro, vem com uma medida judicial. Então, uma vez constatado que há uma irregularidade no cadastro, ele é excluído. Mas, enquanto isso não for constatado, o órgão não pode excluir esse cadastro. Então, as questões relativas aos conflitos fundiários precisam ser tratadas na esfera judicial comum, normal. Não é o INEMA que vai resolver, tá? E por que que, quando eu vou buscar informação acerca desse imóvel aqui, que está impedindo o cadastro do meu imóvel, não aparece o dono do imóvel? Porque essa é uma informação protegida por lei. Então, só pode ser disponibilizada as informações que não são protegidas. Então, só é disponibilizado o nome do responsável técnico. Muitas pessoas ligam, quem é o dono? Eu falo, olha, essa informação a gente não pode passar para o senhor. A informação que eu posso passar são exatamente as que o senhor tem acesso, tá? Então, é o seguinte, quando, voltando, quando o percentual ultrapassa as regras permitidas pelo sistema, no que tange a sobreposição, o cadastro não é efetuado, certo? É, nessa situação aqui, quando eu tenho um cadastro com essa sobreposição, qual é o procedimento de análise? Bom, quando o sistema permite as regras, quando o sistema permite a sobreposição, a primeira coisa que a gente olha é, houve sobreposição de área de reserva legal, porque não pode existir. Então, digamos aqui, tem uma sobreposição aqui. A reserva legal do imóvel amarelinho estava aqui. E a reserva legal desse imóvel aqui em cinza, ele estava aqui também. Então, são dois imóveis com mesma área de reserva legal, não pode. É claro que esse cadastro não pode ter sua reserva aprovada e não pode ter sua análise concluída. O que é feito, notifica-se os dois proprietários, para que a correção seja feita. E se for briga judicial, esse cadastro é colocado pendente até que a situação seja resolvida, tá? Então, quando tem uma situação que foge da esfera do órgão, coloca-se o cadastro pendente. O que acontece com o cadastro pendente? Não pode gerar nem certificado, nem termo de compromisso, tá? Então, é preciso que haja um entendimento, eles resolvam isso aqui, para que essa situação seja, de uma vez por todas, resolvida. Quando essa sobreposição, só um instante, quando essa sobreposição não compromete a área de reserva legal, aí vem a análise técnica. Existirá algumas situações onde essa sobreposição pode, sim, permitir que o cadastro tenha sua análise continuada e a reserva legal seja até aprovada. Outras, não. Cada cadastro está de uma situação específica e isso é verificado na análise técnica. Pode falar, Jéssica. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. É só uma pequena dúvida, professora. Eu já me deparei aqui, fazendo algumas análises no cadastro, que é de uma situação seguinte. A pessoa já tinha o certificado, não era termo de compromisso, era certificado mesmo. Porém, ela não tinha a reserva legal completa, tinha outras pendências e deveria ter sido gerado um termo, mas estava certificado. Ela não compensava essa reserva legal em outra localidade, tinha outras pendências, mas estava como um termo. Isso foi algum equívoco do sistema? Não. A maioria das vezes é que essas informações não são apresentadas quando o cadastro é feito. Lá na frente eu vou mostrar isso. Tá? Eu vou chegar lá. Pode passar, Rafael, por favor. Gente, é muito importante isso aqui. Mais alguém quer falar? Eu, Adriano, aqui. Oi, Adriano, fale. Boa tarde, professora. Boa tarde. É o seguinte, eu também tive isso aí na prática, uma invasão do SEFI na minha propriedade. E aí não consegui concluir. Aí tive que mandar um e-mail para o atendimento de ceia para resolver. Mas eu queria ver o que a senhora falou em relação ao profissional. Como é que identifica esse profissional? Tem a informação dele no cadastro. Eu vou te falar da forma que eu identifico aqui como usuário interno. Mas quando você acessa o cadastro, tem um íconezinho, acho que é um izinho de informação. Não é isso? Quando você vem ali, você clica em cima do imóvel. Professora, o pessoal de pôr mudo. Professora, a senhora ainda continua mudo. Voltou agora? Ficou mudo aí, professora. Pronto, vamos lá. E o chat também ainda não foi liberado. Ó, gente, eu vou responder novamente. Foi o Lucas que me fez a pergunta, gente. Adriano. Oi, Adriano. Você conseguiu ouvir a resposta? Em parte. Caiu a minha também aqui. Bom, vamos lá. Então, tem um íconezinho, que é um izinho de informação. E você clica nesse ícone, depois você clica na propriedade e vai abrir uma caixinha com informações do imóvel de quem é o responsável técnico. Aí você consegue ter contato, fazer o contato com ele, tá? Tem uma outra questão, quando você falou de sobreposição. Tem uma portaria em NEMA. Eu vou pedir, eu vou passar ela para o Rafael, para ele disponibilizar essa portaria no site. Ela está lá no NEMA com relação a situações fraudulentas no Cefi. Então, o que é que acontece? Pode existir também problemas de invasão no sistema. E a gente tem tido situações como essa. Porque, enquanto aquela área, gente, não tem um imóvel cadastrado, qualquer pessoa pode cadastrar ali. E para que esse cadastro, para que alguém entre, esse cadastro precisa sair. Se ultrapassa os limites da sobreposição. Então, existe, de fato, já ocorreram sim situações de fraude. Isso motivou a publicação de uma portaria que fala quais são as ações que serão tomadas nessa situação. Eu vou passar para o Rafael, para que ele coloque isso. Rapidamente, professor. Inclusive, essa área já estava até registrada no INCRA. Então, você vê que os órgãos não se comunicam, né? Não tem uma interface entre os dois. De sistemas com o INCRA, com o Estado, não. Não existe essa... Pois é, estava já tudo certinho no INCRA registrado e o pessoal conseguiu fazer esse CIFI em parte da área, né? Nós temos sobreposições, Adriano, que as duas pessoas apresentam o documento da propriedade. E ali, tudo legalizado ao nível deles. Aí, são questões realmente que fojam a esfera de atuação do órgão ambiental. Isso. Aí, a orientação que eu tive, que eu liguei para o CEIA, foi passar o e-mail com todo o shape, toda a documentação, para eles analisarem. Mas ainda está em análise ainda. Tá. E algumas situações, quando o pessoal do geoprocessamento consegue resolver, outras, é preciso que seja um outro tipo de encaminhamento que eles dão orientação, tá? Há situações que foram verificadas, problemas como o que o Adriano teve, o procedimento é exatamente o que ele fez. Ele é a gente encaminhar o e-mail solicitando a abertura do chamado e verificação. Atendimento.ceia.inema.ba.gov.br. Se isso não... A primeira coisa que eu oriento é tentar fazer esse contato com o responsável técnico que está lá, para tentar corrigir isso de uma forma mais rápida. Se não conseguir, é acionar o órgão e verificar quais são as orientações que o órgão vai passar. Amanhã eu vou disponibilizar a portaria para vocês. Hoje eu disponibilizo e Rafael coloca no site. Rafael, tem quantas pessoas para falar? Tem umas três pessoas que levantaram a mão. O Luciano, o Caio e o André. Vai atender eles agora? A gente vai reservar um período depois para fazer isso? Não, eu vou atender agora e depois eu continuo. Só essas três pessoas. Pode falar, André. O André falando aqui. Eu já me sinto contemplado. Eu ia fazer um questionamento, mas a sua fala final eu contempo. Muito obrigado. Estou baixando a mão, viu? Obrigada, André. Quem mais? O Luciano agora. Oi, Luciano. Pode falar. O que acontece quando, por exemplo, a área do documento do Cefi, ela diverge da área declarada do documento cartorial? Luciano, vou responder a sua pergunta daqui a 15 minutos, porque é um dos meus islas. É ótimo. Então, segure aí, viu? Próximo. É o Caio agora. Caio. Alô. Alô. Oi. Oi. Eu gostaria de falar. Márcio, aqui... Luciano, seu microfone ainda está ligado. Márcio, ainda está ligado. Não é o meu, não. Tem outra pessoa aí com o microfone ligado. É o meu, não 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 é o meu. Caio, você vai falar? Sim, boa tarde. Boa tarde. Professora, eu tenho, desde antes que eu tenho uma dúvida, são duas dúvidas, né? Não se cale. Eu só não sei se eu vou conseguir responder. Tá bom, consegue sim, é profissional competente. Obrigada. É o seguinte, uma vez a área, ela sincronizada, já passei por várias situações desse tipo. E quando nós inserimos os shapes e há uma sobreposição, a gente tenta mudar o shape, certo? Tanto da área geral quanto da reserva. Só que quando fazemos essa inserção alterada no sistema, ele diz que a área, mesmo assim, sobrepõe. Então, certo? E aí a gente encaminha para o shape, né? Das áreas onde há confrontação, para o Enema. E, infelizmente, o processo de análise, ele demora. E demora muito. Demora, porque são muitas sobreposições. Existe uma quantidade imensa. João vai estar aqui na próxima semana, ele vai poder relatar isso por mais propriedade do que eu. Existe uma relação imensa. E, à medida que os chamados vão sendo abertos, eles vão entrando na fila. Existem situações simples de serem resolvidas, mas existem situações muito complexas. Então, realmente, tem demorado. Você tem razão. Pode continuar. Pronto. Assim, então, para a gente que faz a prática do SEFI, a gente teria que ter um modelo mais atualizado para que nós possamos, pudéssemos até mesmo fazer esse tipo de alteração. Porque, às vezes, o produtor, ele não entende que, realmente, o sistema ou quem já passou na sua propriedade não se atentou a limite de áreas. E a gente se depara muito com isso. Então, a gente tem que ter uma solução para que, eu acredito que seja um problema também de vários colegas aí, certo? Com sobre a posição de área. A gente teria que ter um mecanismo dentro do próprio SEIA que nos autorizasse a fazer esse tipo de levantamento. Na verdade, a fazer esse tipo de correção. Porque o... Sim. Não, pode falar. Pode concluir. Porque o produtor, muitas das vezes, ele tem a necessidade... Que a gente sabe que é um documento importante para a propriedade. Mas, muitas das vezes, ele está inserindo o SEFI ao banco, aos seus investimentos na sua propriedade. E, às vezes, ele não entende que tem esse determinado problema. E aí, a gente fica preso, de certa forma, para entregar esse documento. Pode existir uma situação, Caio, onde essa corre... Por que isso não é aberto? Já pensou se fosse aberto? As pessoas estariam mexendo, uma nos limites das propriedades da outra. Então, assim... E ultrapassa até questões específicas de legislação. Então, realmente, tem uma situação de controle. E esse é um problema que o órgão tem. Algumas pessoas têm nos relatado que a Bahia é um que apresenta menos problema de sobreposição. Que tem estados que têm uma área de sobreposição que ultrapassa todo o limite territorial do estado. Exatamente porque a gente tem trabalhado no controle de sobreposição. Então, representa uma dor de cabeça para o produtor, mas tem que representar também uma dor de cabeça interna. Então, muitos esforços têm sido dispensados para tentar resolver essa situação. Vocês podem aqui colocar todos... Eu não tenho como te dar uma resposta nesse sentido. Por não ser do geoprocessamento, tá? Sim. E porque foge também a minha esfera de atuação dentro do órgão. Mas esse espaço aqui, esse momento é um espaço que vocês vão ter para colocar exatamente os problemas que vocês têm, as angústias. E é isso que o formato está fazendo. A equipe do formato está aqui. Kit, Thiago, que são as pessoas que podem, assim, não sei, ver quais são as questões que estão mais angustiando e orientar o encaminhamento ou fazer chegar quem possa emitir um parecer ou alguma informação sobre isso. Tiago, você vai falar? Eu queria falar um pouquinho só aqui, Jó e todos. Gente, eu tive uma outra agenda, não consegui chegar no horário aqui no começo e vou precisar sair mais cedo. Mas eu amo tanto ser fia, sempre que puder ficar do lado aqui. Não vai receber certificado. Não, mas eu vou fazer... Você não vai, você vai ter que fazer aula extra. Viu? É, assim, eu queria contribuir aqui nessa discussão porque o que o Jó está falando é uma coisa, assim, foi uma decisão da Bahia de criar... Aí, o Joãozinho, na semana que vem, vai trazer isso com mais informação, né? Alguns cuidados para a entrada do cadastro. A gente preferiu criar uma série de critérios para a entrada do cadastro para garantir qualidade, né? Alguns estados fizeram outra estratégia de permitir as sobreposições de forma mais livre e, no final, o que eles têm hoje, se a gente somar o caso do Paraná, por exemplo, eles têm em área três vezes o estado do Paraná de se cadastro de SEFI, né? Então, a gente preferiu uma outra estratégia, que é uma estratégia de criar mais critérios para a entrada do dado para que a gente tivesse menos trabalho na validação posterior, né? A gente sabe que são decisões e a gente tem um custo associado a isso que são muitos processos para analisar porque, às vezes, a gente precisa fazer esses ajustes e aí o Joãozinho vai entrar mais nesses critérios de... Quais são os critérios para a sobreposição, o que a gente permite entrar, né? A sobreposição de até 10%, enfim. Eu queria trazer esse aspecto aqui que foi uma decisão mesmo do estado de criar um pouco mais de critérios para que a gente tivesse uma qualidade maior na entrada do dado, né? E, exatamente, não comprometesse a questão da geração do banco de dados, das informações que são necessárias e fundamentais para a gestão ambiental. Inclusive, também eu quero aqui deixar uma sugestão para o próprio órgão, que seja como o órgão do INCRA, o CIGEF, né? Que são técnicos habilitados que possam acessar. Se o INEMA também o fizer dessa forma, eu tenho certeza que terminaríamos com essa questão desses problemas. Por quê? Só técnicos habilitados, e aí que me respeitem a todos, né? Porque ficou muito que aberto. E aí, às vezes, quando a gente se depara com determinadas situações, a gente observa um monte de situações arbitrárias que, infelizmente, a gente se depara. E, para fazer a correção, ninguém quer botar mão em serviço que já foi feito ou mal feito. Então, é uma sugestão para que a gente consiga aprimorar o sistema. E a gente, no longo desse tempo, a gente vem aprimorando e fazendo com que as coisas funcionem de uma forma mais tranquila. Eu acredito que... Caio, eu queria aproveitar aqui a sua fala, Caio. Desculpa se eu te interrompi no final. Só para dizer assim, a gente tem conversado até com o Jó e com a equipe do Formar aqui. Como vocês têm sido muito participativos aqui, né? A gente tem agora 150 pessoas ao vivo participando. e como vai ser importante... Essa é a primeira vez que a gente está ministrando o curso de Cefi de forma virtual. E como vai ser importante para a gente repensar o que a gente quer... Por exemplo, de escopo para um curso como esse, né? Ter de vocês, no final desse processo, uma avaliação. Então, todos vocês vão receber um link para fazer uma avaliação do curso e vocês vão poder propor sugestões de temas adicionais para um módulo 2 do Cefi, né? Melhorias que a gente pode implementar nesse curso para que a gente tenha... Seja mais efetivo para vocês, né? Assim, eu estou adorando as discussões, mas eu percebo que vocês... Inclusive... Documentos de INSS. Documentos de INSS para a gente. Menino aqui embaixo. Nesse curso. Tiago, seu áudio está cortando. O áudio de Tiago está cortando. INSS aí. Está cortando. O que é isso? O que é isso? É só isso. Tiago, vai continuar ainda? Gente, é o seguinte. Tiago já falou, então, aí vai ter um link em que vocês vão poder colocar sugestões e vai ter um momento onde vocês vão poder expressar o que é que vocês esperam, quais são as necessidades de vocês e para que a gente possa, assim, encurtar essa distância mais entre vocês, tá? Eu preciso dar continuidade, senão vocês vão ter aula sábado, o dia todo. Viu? Vamos lá. É importante, gente. Eu sei que tem uma pessoa com a mão levantada, mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, porque senão eu não consigo nem chegar na metade do curso. Eu vou me esforçar para tirar todas as dúvidas, certo? Vamos lá. Depois que a gente terminar a aula, eu posso ficar hoje um período maior tirando as dúvidas. Não tem problema para mim, certo? É importante o que eu vou falar agora para vocês. A gente, quando vai analisar o cadastro, encontra uma série de cadastros com informações totalmente equivocadas, com inconformidades. Muitas vezes a gente tem informações graves, tá? Então, quem realiza o cadastro, quem recebe a senha do sistema, é ali o e-mail cadastrado, tem o nome da pessoa e é cadastrado o e-mail, certo? Então, aquela pessoa recebe a senha. Muitas vezes, o proprietário do imóvel não tem noção das informações que foram apresentadas no cadastro dele. Só que, quando ele passou a senha e deu uma procuração, o que foi, o que é que está sendo dito ali? O que é que está se inferindo? Que todas as informações têm a doença do proprietário e o cadastro é feito em nome do proprietário. Eu já mostrei isso a vocês. Então, existem situações, sim, em que o proprietário ou o possuidor do imóvel e também o responsável técnico poderão responder administrativamente, civil, pelas informações inadequadas, informações incorretas e, muitas vezes, até fraudulentas lançadas no sistema. Então, existem situações onde já foi aplicado alto de inflação, de multa, isso é possível para o responsável técnico. Existem situações onde já foi dado encaminhamento junto ao CREA também e esse responsável precisou responder processo junto ao CREA. Então, existe uma necessidade de se colocar exatamente o que no cadastro, o que figura no campo. tem uma área de reserva legal que está degradada. Uma área de reserva legal degradada precisa ser recuperada. E aí, o proprietário sabe que aquilo pode acarretar alguma dispensa para ele porque ele vai precisar elaborar um plano de recuperação, precisar colocar a mão na massa para aquela área ser recuperada. Então, pode ser, ah, não, diz que ela está preservada porque ela vai recuperar. Isso é uma informação falsa. Então, todo tipo de informação que não corresponde à situação em campo é passível de uma apuração. Por isso, é muito importante estar bastante atento para tudo aquilo que é apresentado e informado no Cefi. Porque tudo é verificado. E eu já falei para vocês que além do nosso banco de imagens, nós temos as campanhas de verificação de Cefi em loco. Então, é feito isso, tá? Então, é bom evitar dor de cabeça, né? Pode passar, Rafael, por favor. Um momento. Pronto. Bom, gente, aqui eu tenho exatamente o que eu falei para vocês na aula passada, tá? Se eu for para a plataforma do CAR e eu for lá para imóvel rural, para cadastro, eu for selecionar o estado, vão abrir ali as unidades de federação. E se você for para a Bahia, o que é que ele vai te remeter? Ele vai te remeter automaticamente para o sistema CEIA. Então, o cadastro deve ser feito no sistema CEIA. O sistema tem um manualzinho orientativo sobre como efetuar o cadastro, tá? Primeiro, é necessário cadastrar o usuário, para depois fazer o cadastro do imóvel junto ao Cefi. É preciso que o proprietário do imóvel esteja cadastrado e é preciso também que o responsável técnico esteja cadastrado. Com relação ao cadastro de responsável técnico e cadastro do proprietário, nós orientamos muito com relação ao endereço para a correspondência. Muitos residem nas fazendas. Então, a gente tem muito cadastro com a localização na zona rural. Não existe previsão de entrega de correspondência pelos correios em zona rural. Então, se a pessoa, se o proprietário, ele não tem um outro tipo de processo junto ao sistema CEIA, quando o cadastro dele é analisado, se é visto alguma inconformidade, ele é notificado. Se não existe um endereço apto para receber essa correspondência, o que é que vai acontecer? É óbvio que ela vai ser devolvida ao órgão. Ela, essa notificação, ela vai ser publicada em um diário oficial para ser dado ciência e se ainda assim não for respondido, o cadastro é colocado como pendente. Então, a orientação é procure colocar um endereço que seja apto para receber correspondência, tá? porque muitas vezes eu tive essa questão há pouco tempo atrás, há duas semanas, uma pessoa me ligou para eu tirar uma dúvida e essa pessoa reside na cidade, mas tem um imóvel rural e ela estava fazendo o cadastro do imóvel rural. E eu perguntei, qual foi o endereço que você colocou no seu cadastro de pessoa física? Ah, o endereço da roça. Falei, não, você deve colocar o endereço da sua residência, porque a finalidade daquele endereço é exatamente a correspondência, é o órgão poder acionar, entrar em contato, fazer chegar até você as comunicações necessárias relativas ao cadastro. Então, é muito importante atentar para essa situação de cadastro, porque existem diversas situações onde o cadastro é notificado para correção e quando a pessoa vai se dar conta que está pendente, ela diz, eu não recebi nenhuma notificação. Por quê? Porque ela não foi localizada, tá? Então, é preciso estar atento para isso. Pode passar, Rafael, por favor. Próximo. O cadastro, ele traz informações hoje, a nível de imóvel rural, tanto do proprietário, tem que ter um proprietário. Então, se existe uma situação onde eu tenho uma fazenda e eu vendi essa fazenda para o Rafael, é necessário e se também se encaminha e-mail para o sistema ponto ceia solicitando que a alteração do proprietário do imóvel, tá? O cadastro deve ser mantido atualizado em todos os sentidos, certo? Não há como dar sequência à análise de um cadastro se a documentação da propriedade não está correta. Então, muitas vezes temos situações, por exemplo, já tive situações onde o cadastro foi feito em nome da filha, mas a propriedade ainda está no nome da mãe. E quando a gente pede a correção, ah, isso ainda vai entrar em inventário, esse cadastro não vai ser analisado, vai ficar pendente, tá? É necessário a comprovação da propriedade oposta, como eu já falei para vocês, a portaria 11.292 de 2016, tem lá os documentos que podem ser apresentados no âmbito do SEFI e também as informações georreferenciadas, existem muitos problemas com relação a deslocamentos de poligonais e essas, uma vez constatadas, elas também são solicitadas a correção delas. Pode passar, por favor? Próximo. Agora observe, existe, o cadastro possui alguns status, isso também é um objeto de dúvida. Então, aqui, eu tenho uma situação aqui que eu estou mostrando para vocês, onde eu tenho uma propriedade que foi cadastrada, tá? E o status desse cadastro, porque eu tenho dois tipos de status no cadastro. Eu tenho o status do cadastro, a situação dela, dele, e eu tenho uma situação da reserva legal. Nessa situação aqui, eu estou com o status de registro incompleto, tá? E observem que não existe data de finalização desse cadastro, porque essa data só vai aparecer quando o cadastro é finalizado com todas as abas, todas as questões foram respondidas, existem etapas, né? Então, quando todas as perguntas ali foram respondidas, todas as etapas do cadastro foram preenchidas direitinho, esse cadastro é finalizado. Se uma delas, se se pulou uma delas, esse cadastro fica com registro incompleto. Um cadastro com registro incompleto, ele não tem termo de compromisso e ele não tem cá. Existem diversas situações ainda de registros incompletos, tá? não gera certificado, não gera termo de compromisso, não gera cá. Essa situação, por exemplo, aqui, a pessoa colocou, aqui tem shape da área de reserva legal, tem um shape de vegetação nativo, limite da propriedade, mas em algum momento ela deixou de apresentar alguma resposta ou algum documento necessário. Por isso, ficou com registro completo. É importante verificar a data de finalização. um cadastro só é finalizado quando esse campo aqui é preenchido com uma data, tá certo? Precisa estar atento quanto a isso. Então, isso é o cadastro registro incompleto com status, com a situação de registro incompleto. Quem levantou a mão? Boa tarde, foi eu, professora. Me permita, aproveitando esse slide e fazer uma pergunta e tirar uma dúvida. nessa imagem aí, eu não consigo daqui, pelo monitor, de visualizar se tem a atividade consolidada aí. Enfim, tem uma parte em branco aí no final desse gráfico, tem a parte de reserva legal, tem esse verde mais claro, não estou mais claro, que seria a vegetação nativa e tem essa outra parte. Seria, em alguns demonstrativos, vem amarelo, ele vem amarelo. É atividade desenvolvida em amarelo. E aí, nesse caso, ele não tem nenhuma atividade desenvolvida. Nesse exemplo, eu queria aproveitar esse momento para tirar... É isso que o cadastro, que a análise técnica verifica. Pode ser que ele tenha e ele deixou de informar. Ah, tá. Sabe por quê? Porque, assim, aconteceu comigo algumas vezes, as pessoas nos procuram e a gente solicitou, faça o seu cadastro ambiental para a gente poder visualizar a sua propriedade, para ter uma noção do que é que você tem na área. E eu me lembro que, em alguns casos, a pessoa vem, depois apresenta e a minha equipe vai a campo para ver se realmente é aquilo que está dizendo. E a gente se depara com situações que o proprietário declara determinada área como atividade desenvolvida e, em campo, a gente percebe que não há vestígio sequer de que teve algo ali desenvolvido. Então, assim, é uma situação como essa? Não, assim, conformidades que eu falei que são passíveis das medidas administrativas. E aí, nessa situação específica, nós chamamos o técnico aqui, colocamos na mesa e disse, melhor, em visita ao local, o município aqui é pequeno, nós temos boa mobilidade dentro do município, foi muito tranquilo para a gente pegar e imprimir esse documento e ir a campo. E lá nós vimos que onde ele havia declarado como atividade desenvolvida ou consolidada, não sei qual o termo que a senhora usa, não havia nem vestígio de uma área cultivada antiga. E aí, ele voltou e teve que refazer novamente. Eu só queria tirar essa dúvida. Então, nesse caso aí, só para concluir, pode ser que seja inconsistente na informação. Nesse caso aí. Pode ser. Pode ser. É isso? Isso, pode ser. Mas aí teria que se fazer uma análise e a gente faz isso. Se foi inconsistência ou não. Quem mais? Tem outra pessoa com uma levantada. A Guinael aqui. Oi, Guinael. Pode falar. Eu sou de Orolândia. Eu, como fiscal ambiental, se eu tenho acesso a essa aba aqui, com a data de finalização, se eu pegar um CEFIR ou pelo menos um certificado de CEFIR, no caso, e ele estiver sem essa data ou se ele estiver em análise, isso quer dizer que essa área, é sim o empreendimento que está localizado nessa área, ele está em inconformidade? Se tiver o status registro completo, sim. Se estiver em análise, no caso. Em análise, não. Na verdade, você não vai pegar um cadastro com status em análise. Não existe esse status. Os status do cadastro só existem quatro status, quatro situações. Quando ele está sendo analisado, o usuário externo não sabe que ele está sendo analisado. Então, não sabe. Foi quem foi que levantou a mão? Oi, sou Adriana. Oi, Adriana. Oi. Então, eu estou falando aqui de Caim, do município de Caim, eu trabalho na Secretaria de Agricultura e Ambiente e a gente está fazendo aí um processo de regularização fundiária. e aí acontece algumas vezes... Desculpe. Oi? Ela fechou o microfone. Houve um problema aqui. Desculpe, perdão. Continuando, né? Nós fazemos um documento que é a declaração de posse que nós pegamos modelo no INCRA. E uma das obrigatoriedades é que o técnico georreferenciador ele tem um código no INCRA, ele esteja credenciado. A maioria, né, dos técnicos que fazem esse CFI, eles não são credenciados ao INCRA. E eu queria saber sobre essa obrigatoriedade. Se realmente é preciso o técnico ser credenciado ao INCRA para validar esse georreferenciamento ou não. Não. Para fazer o cadastro a gente não exige o credenciamento junto ao INCRA. Mas tem a questão da RT que eu falei ontem, né? Tem que ter na maioria, na grande maioria das situações a apresentação da anotação de responsabilidade técnica. Tá? Então vamos lá. Vou continuar. Pode passar, Rafael, por favor. Então, esse é o status do registro incompleto, tá? A gente tem uma outra situação, um outro status, que é o status registrado. Então, eu já falei do registro incompleto e agora eu estou falando do status registrado. No slide anterior, passa aí o anterior, Rafael, por favor. No slide anterior, você observe que eu tenho aqui o registro incompleto e o status da reserva legal cadastrado. O shape da reserva legal estava aqui, mas em algum momento esse cadastro não foi finalizado, não foi apresentado a informação. Por isso que o status foi incompleto. O registro estava incompleto. Mas o shape da reserva legal estava aqui. Já no próximo, no cadastro registrado, qual é a situação? Nessa situação, o cadastro é finalizado, observem, tem a data de finalização, só que o status dele fica registrado e a reserva legal fica como não cadastrada. Isso só acontece, gente, nas situações onde nós temos a reserva legal, se o requerente apresenta uma proposta ou se ele já teve aprovada a reserva legal em compensação por servidão ambiental, vou explicar lá na frente o que é isso, uma reserva legal aprovada em regime de condomínio ou a proposta de aprovação em regime de condomínio ou então de doação diária para a unidade de conservação, passível de regularização ainda, fundiária, aquela área. Então, nessa situação, ele apresenta a informação do sistema quando tem lá tipo de reserva legal que ele informa que é uma dessas três, o status do cadastro fica como registrado e ele fica impedido pelo sistema porque é um problema de sistema, é que o sistema ainda não avançou até lá, ele fica impedido de apresentar o shape da área de reserva legal, tá? Então, nessa situação, não vai ser gerado termo de compromisso nem cadastro no CFI, mas vai gerar documentação no CAR. No slide anterior, quando eu mostrei a vocês, não havia aqui o ícone do CAR que permitia que gerasse o cadastro, o documento do CAR. Então, nessa situação aqui, não é uma pendência externa, eu diria que é mais uma pendência interna, é um problema de sistema, sistema, o sistema ainda vai estar sendo preparado para isso, os requisitos foram levantados para que também as áreas de reserva legal nessas três modalidades possam ser informadas e cadastradas no CFI e também aprovadas no âmbito do CFI, tá? Então, toda vez que um sistema é, o status é registrado, observem questão de prova, viu? Questão de prova, anota aí, já estou dando a questão, quais são os status que um cadastro no CFI pode apresentar. Então, nós já vimos o registro incompleto e agora nós estamos sendo registrado. O registro incompleto é um problema externo, não gera cadastro, não gera termo de compromisso, não, para todos os efeitos, registro incompleto, cadastro não existe, existem informações superficiais, mas o cadastro não foi finalizado. registrado, as informações estão lá constantes, tanto que o cadastro finalizou, tá? Então, por exemplo, nessa situação aqui desse imóvel, essa reserva legal dessa propriedade, ela estava em condomínio e nessa situação o proprietário não, não pôde, ficou impossibilitado de informar onde estava o shape da reserva legal, por isso que ela ficou não cadastrada, tá certo? Então, vamos lá, mas não tem problema quanto à geração do documento junto ao CAI quanto à sincronização das informações. Próximo, por favor. Temos agora mais duas situações de cadastro, nós temos a situação onde o status é cadastrado, o que é um CFIR com status cadastrado, tá tudo certinho, né? Ele tem a reserva legal proposta no próprio imóvel ou aprovada em compensação do imóvel do mesmo proprietário e ele apresentou todas as informações exigíveis pelo sistema e o cadastro foi aprovado, foi finalizado. Nessa situação aqui, alguém me perguntou assim, professora, por que o Estado da Bahia tem zero cadastros analisados? Existe um módulo, o CAR, todas as informações que são necessárias no CAR, o CFIR contempla todas essas informações, tá? Mas o CFIR não tem aquele módulo de validação. O que é que acontece com essa análise? Os cadastros são analisados, e como não tem esse módulo, essa informação não vai lá para o CAR e ela não é exigível, tá? Quando um cadastro é analisado, o proprietário é informado quanto à situação especial da sua reserva legal. E uma vez essa área de reserva legal validada ou aprovada, porque vocês vão ver que eu tenho dois status aqui, um está aguardando validação, outro está como aprovado. Nessa situação, há um bloqueio o sistema bloqueia qualquer alteração no limite da propriedade ou no limite da área e no limite da área de reserva legal. Eles não podem ser alterados só via abertura do chamado, só alterações internas. Por exemplo, se eu tenho uma área dessa aqui, essa fazenda Casa Azul, a área foi desmembrada. Eu tinha uma matrícula e eu vendi parte da minha propriedade. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso mexer, porque gerou uma nova matrícula. Isso é possível só por meio de abertura de chamado via aquele canalzinho que é o atendimento.seia e esse é um ajuste interno que é feito entre o geoprocessamento, a área da assessoria técnica, da diretoria geral e a área técnica. É um trabalho em conjunto para que isso seja arrumado e com o proprietário do imóvel ou o seu profissional técnico responsável pelo cadastro. Então, na situação onde o status do cadastro está cadastrado, é porque toda a reserva legal é no próprio imóvel, em compensação de imóvel do mesmo proprietário, e todo o cadastro foi finalizado. Essa área de reserva legal aqui, ela foi aprovada no próprio âmbito do cadastro. Existia lá a proposta o técnico acessou o cadastro, verificou todas as informações, verificou os documentos apresentados, fez uma checagem via imagem ou em loco e verificou que a área de reserva legal proposta atendia às exigências da legislação ambiental e ele aprovou a reserva legal. Tem um campo internamente, a gente tem um campo de histórico que a gente consegue verificar todas as ações que foram desenvolvidas naquele cadastro e quem foi que realizou aquelas ações. Quando um cadastro é feito e a reserva legal ainda não foi aprovada, a informação que vem do status de reserva legal é cadastrada. Se uma reserva só está cadastrada, da mesma forma que o cadastro, significa que ela ainda precisa ser analisada e aprovada. E isso é feito por qualquer técnico que estiver analisando esse cadastro. Está certo? Já eu tenho aqui um outro exemplo que eu tenho duas situações diferentes. Eu tenho aqui uma mesa, eu coloquei o mesmo imóvel, mas observem aqui. Eu tenho um outro status. Já passei pelo registro incompleto, já passei pelo registrado, já passei pelo cadastrado e agora eu estou indo para o pendente. O pendente aparece em vermelhinho. o pendente é o terror das pessoas. O que é um cadastro pendente? Observem aqui, eu tenho nesse cadastro, eu tenho uma possibilidade de gerar o quê? O certificado e eu tenho uma possibilidade de gerar um cadastro, o certificado no CAR, a qualquer tempo. Quando o cadastro é colocado como pendente e só quem faz isso é internamente, é a coordenação, não existe a possibilidade de se gerar o documento que comprove que aquele imóvel está cadastrado no CFI, nem existe a possibilidade de gerar o documento que comprove que aquele imóvel tem cadastro no CAR. Porque um cadastro pendente significa que esse cadastro passou por uma análise, existiam inconsistências nesse cadastro, o seu proprietário foi notificado para que as correções fossem feitas e essas correções não foram feitas. Normalmente, nós costumamos enviar até três notificações. Existem situações que podem infusir essa regra? Existem. Por exemplo, eu tenho um endereço zona rural. Essa notificação vai voltar. E aí, o que é que acontece? Se o proprietário não é localizado, é publicado no diário oficial e aí, se ainda é dado um prazo para que a correção seja feita, se no prazo publicado no diário oficial essa correção não for feita, o cadastro é colocado como pendente. Como é que um cadastro pendente pode voltar ao status de cadastrado? A qualquer tempo, só é o usuário o seu proprietário ou o responsável técnico efetuar as correções que haviam sido solicitadas na notificação. Para um cadastro, quando eu tenho, gente, um status como pendente, isso é muita dúvida. As pessoas ligam para aqui e dizem, olha, meu cadastro está pendente, eu não posso fazer nada dele. Um cadastro pendente só impede a geração dos documentos, não impede a edição do cadastro. Então, um cadastro pendente é possível sim que o usuário externo faça todos os ajustes, mesmo com o status de pendente. Uma vez as correções sendo feitas, ele comunica ao órgão e aí é retirada a pendência do cadastro e ele volta ao status de cadastrado e é possível gerar o documento tanto a nível de CFI quanto a nível de CAC. Está certo? Só um instante que eu vou permitir que pergunte. Deixa eu só terminar esse exemplo aqui. Agora, eu tenho uma outra situação. Qual é a outra situação? Eu tenho uma área de reserva legal aqui que está sendo informada aguardando validação de documento. Mas, fica mais uma dica para vocês. As reservas legais, elas já foram objeto de aprovação anterior ao... Oi. Desculpa, interromper. Você quer que eu passe o slide já? Não, por enquanto não. Estou falando ainda da aguardando validação do documento. Existe uma outra situação, as áreas de reserva legal, elas já foram aprovadas pela SEMAR quando a gestão da floresta, a área florestal, ainda ela, na secretaria, antes de ser criado o IMA e, posteriormente, o INEMA, elas já foram aprovadas pelo DDF, pelo IBDF, que era também a nível de secretaria. Existe uma série de reservas legais cujas áreas foram validadas por meio de termos de compromisso firmados com o IBAMA. Então, o que é que acontece? Toda vez que uma área de reserva legal já foi aprovada, o cadastro veio de quando? O SEFI. O SEFI é de 2011. Tá? Ele entrou no ano em 2011, o SEFI. Então, em 2011, uma série de reservas legais já tinham sido aprovadas com processinhos como esse aqui, ó. Era formado um processo físico. Era analisado e a reserva legal era aprovada. Cadastro e no SEFI não consiste em nova aprovação de reserva legal. A área que foi aprovada como reserva é a área que tem que constar aqui. Ah, não. O cadastro apagou tudo, começa tudo zero de jeito nenhum. O cadastro resgata o passado. Tá? Então, quando é informado que a área de reserva legal estava aprovada ou tinha sido averbada via termo de compromisso firmado com o IBAMA, quando isso era feito com o IBAMA, o status da reserva legal é aguardando validação de documento. Quando o técnico ele acessa esse cadastro, ele verifica essa informação, ele sabe que aquela reserva legal em algum momento ela foi aprovada ou em algum momento ela foi objeto de um termo de compromisso. O que é que ele vai verificar? Ele vai verificar se a área que foi cadastrada é a mesma área que foi aprovada ou validada via termo de compromisso. diversas situações nós temos de cadastros onde a área de reserva é informado que a área de reserva legal é aprovada o sistema quando ela é aprovada o sistema pergunta se aquela aprovação foi estadual e pergunta o número do processo abre um espaço para que ele possa inserir o certificado de aprovação ou documento de averbação. então quando nós temos quando essa reserva foi aprovada do histórico a gente tem como resgatar todo esse processo e a gente faz a verificação se a área que foi cadastrada é a mesma área que foi aprovada no passado se a área é diferente consiste em alteração de área de reserva legal sem alteração do órgão sem autorização do órgão e isso é passível de alto de infração então o importante é que uma reserva legal mesmo aprovada anteriormente e ainda não analisada no nível de CFI ela passa também por uma checagem quando a área está ok ela é validada pelo técnico existe esse incunizinho aqui ela é validada pelo técnico e o o que é uma validar é dizer essa área está ok com o que foi feito tá e aí o proprietário recebe a notificação eu vou permitir que a pessoa que levantou a mão fale e depois a gente vai dar um intervalo tá pode falar vou ser rápido André André a Marola tinha levantado a mão primeiro já tinha um tempinho já aguardo perfeitamente boa tarde pessoal Jornalice vocês já pensaram na possibilidade de enviar essas notificações para o e-mail cadastrado porque a maioria dos pequenos agricultores principalmente a agricultura familiar eles residem nessas propriedades então a forma de se ter um contato mais imediato com eles seria essas notificações também serem enviadas via e-mail já foi pensado algo referente a isso? ó quando existe um processo no sistema CEA ela vai por e-mail mesmo tá quando não existe o caminho oficial ela envia correios mas existem situações que ela pode sim ser enviada a questão seu nome por favor Rafaela a questão Rafaela é o seguinte que nem sempre o e-mail cadastrado ele é autorizado precisa ter uma autorização para receber aquela porque muitas vezes o e-mail que está cadastrado não é nem o do proprietário do imóvel e aqui a gente já teve situação que o próprio proprietário autorizou que a notificação fosse encaminhada para o responsável técnico a área de reserva legal foi aprovada o responsável técnico recebeu a documentação nunca comunicou o proprietário sabe o que ele fez? cadastrou o CFI com outra área e suprimiu a área de reserva legal então assim é uma série de situações mas a gente pode pensar nisso também eu posso levar essa sugestão de existir alguma forma de colocar essa essa autorização lá eu vou fazer isso viu? ok pode falar o próximo sou eu o próximo? isso fala pronto nessa sua explanação eu levantei aqui dois pontos de dúvidas a primeira é a seguinte o meu município tem algumas áreas de assentamentos de projetos de reforma agrária e esses assentamentos as pessoas estão assentadas mas a grande maioria deles não tem título nenhum de propriedade da terra ainda não mas eles têm aquele documento que eles garantem a eles a gente teve uma reunião com o INCRA eles passaram isso para a gente não tem um documento que eles recebem de uso da terra por um período acho que é de 35 anos alguma coisa assim me parece que tem eu não me lembrei com esse documento ainda eles têm um documento como eu posso fazer o cadastro como eu posso fazer o cadastro como cadastrar esse pessoal como fazer o CFI desse pessoal com base nesse documento quem está fazendo esse cadastro são empresas credenciadas pelo INCRA o INCRA tem as empresas credenciadas e é feito o cadastro do assentamento é feito o cadastro do assentamento como um todo e no cadastro existe um módulo assentamento dentro do CFI e é diferente nesse caso nós temos por exemplo um assentamento que tem 200 lotes 200 poceiros eles são poceiros porque eles ainda não tem o título definitivo mas ele tem uma documentação que garante ele o uso daquela terra o certificado sai em nome do assentamento e com todas as pessoas assentadas então se acho que ele se chamou de CIPRA seria isso? vocês que sabem? não lembro agora realmente não lembro você que tem um documento que garante ele o uso da terra até que o prazo ali estabelecido se cumpra e eles possam ter a posse definitiva que é o título mesmo mas o INCRA o cadastro dos assentamentos quem faz é o INCRA já tem o pessoal credenciado para fazer os assentamentos isso já está fazendo esses assentamentos tem uma coordenação no INCRA que trata especificamente disso pronto perfeito você pode ligar para lá e você pode verificar qual é a coordenação que está tratando do CEPI e dos assentamentos ótimo já registrei aqui a outra dúvida é o seguinte um pai faleceu e deixou o terreno para os filhos esse terreno era cadastrado na divisão como fica a área de reserva legal desse dessa propriedade você vai segurar a sua pergunta para quando eu chegar em reserva legal pronto está registrado ok obrigado então pronto então é André que vai falar agora não é o Raul 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 já falou Raul vai falar ainda José Oi pode falar pergunta anterior sobre o e-mail do agricultor é complicado porque geralmente esse e-mail é cadastrado por um procurador é isso aí o agricultor às vezes não tem nem acesso a esse e-mail internet ele só vai ter esse e-mail se for para resolver alguma sobreposição alguma coisa assim que ele volte a procurar quem fez o CFI dele aí eu estou dando esse aluno para ficar atento que geralmente esse e-mail ele não fica de posse do agricultor e sim do procurador que fez o CFI o que tem acontecido Raul aqui sabe o que é tem um município que está fazendo uma parceria eu não sei qual é o sistema de trabalho que eles têm mas as informações relativas aos agricultores a própria prefeitura que está encaminhando para a gente ela coloca lá o endereço de correspondência que pode fazer com que aquela correspondência chegue ao produtor e a gente responde exatamente naquele endereço a minha sugestão é que poderia mandar para o e-mail da secretaria de agricultura que seria mais fácil identificar o agricultor esse e-mail não sei como as pessoas esse e-mail precisa estar informado no cadastro precisa estar informado a secretaria de comunicação muito boa com o agricultor então podendo chegar a secretaria de agricultura está na mão do agricultor o que eu oriento muito é por exemplo que se acompanhe diário oficial diário oficial gente quando as notificações não chegam até o proprietário ela é publicada em diário oficial então é importante acompanhar o diário oficial a página da secretaria do meio ambiente a página do INEMA é possível acessar o diário mesmo sem o cadastro e verificar isso também tá gente vamos dar cinco minutos de intervalo e a gente retorna tá certo eu preciso só de cinco minutos e realmente eu não vou conseguir terminar a ser fi hoje mas vamos para frente Rafael eu ainda boa tarde eu ainda continuo sem acesso ao chat boa tarde é ainda continuo sem conseguir apostar nele sim sem conseguir acesso no chat boa tarde boa boa aqui é Emerson também de Lagedão eu tô sem acesso ao chat eu não tô conseguindo lá pra poder assinar a lista de presença e acompanhar também nas discussões do chat pronto eu peço eu peço pra vocês pra mandarem normalmente né um e-mail pro mandarem pra você um e-mail pra gente né informando seu nome completo pra gente poder solucionar e peço que vocês coloquem também junto com o nome de vocês né vocês mandam um cpf e um e-mail que aí eu vou entrar direto no seu cadastro no cadastro de vocês na plataforma pra gente tentar ver isso ok ok ah sei e só dando aí mais algumas informações é aula 2 ela já se encontra no AVA vocês podem ter acesso já a ela é e eu peço pra quem não preencheu ainda a lista de presença que o faça né eu vi aqui tem mais de 140 pessoas né online mas ainda a gente ainda não chegou perto desse número né com a lista de presença então aqueles que ainda não preencheram podem pintar aqueles que não tem acesso peço que nos enviem um e-mail por formar que eu tô registrando o nome de vocês né numa lista a parte pra poder a gente garantir aí essa questão da certificação mais alguma dúvida que alguém queira tirar sobre a lista basta uma assinatura porque eu vi que você disponibilizou a lista ontem no começo da atividade e no finalzinho eu vou postando a lista lá várias vezes né porque tem pessoa que entra depois tem gente que acaba não rodando um pouco pra cima né pra ver ela então eu posto eu vou postando várias vezes pra poder vocês terem acesso durante a aula mas basta assinar uma vez só que é o suficiente obrigado Rafael eu gostaria de fazer uma solicitação se possível que colocasse o link um pouco mais cedo será que era possível o link da aula eu tenho postado ela um e-mail uma hora pra vocês seria o melhor eu acho eu acho porque a gente tem um pouco mais de tempo vou até procurar tem hora que o link não tá lá no fórum né disponível lá como você tinha explicado aí demora o e-mail a chegar tem hora hoje mesmo eu só consegui entrar já às duas e vinte da tarde pronto então já que alguns de vocês estão tendo essa dificuldade eu vou começar a colocar ele em uma hora ok muito obrigado pronto Rafael oi eu também não consegui assinar a lista de presença nem ontem nem hoje não consegue ter acesso ao chat não é isso isso eu tô conseguindo assistir a aula normal a de ontem eu não consegui a de hoje eu já tô eu consegui mas eu só não tô conseguindo assinar a lista de frequência pronto é como eu comentei né oi oi eu também tô sem acesso ao chat até agora eu não tive acesso a lista então faz o seguinte como eu falei manda pra gente um e-mail né pro e-mail do formato registrando o seu nome endereço de e-mail e o o nome o endereço de e-mail e o cpf aí eu fico serve pra registro e serve pra eu também procurar saber aqui casa a casa pra eu tentar resolver essa questão do chat e eu posso deixar pra enviar depois da aula é isso pode sim certo ok até hoje pra tá ótimo pra manter o registro tá ok obrigada rafael oi 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 porque morando tanto pra fazer alteração no e-mail eu tô com um e-mail que já vai com duas semanas e não é feita essa alteração você quer mudar o seu e-mail no formato é isso pra tirar uma sobrepressão e eu já pedi alteração do e-mail e a resposta não chega eu fiquei um pouco na dúvida agora esse e-mail que você tá falando é o e-mail do formato ou é a questão relacionada ao seu fim não é o e-mail do seu fim ah o e-mail do seu fim infelizmente não é comigo não é com o pessoal da do Enema é uma uma usuária né ela colocou uma cursista ela colocou ontem né o passo a passo pra isso eu vou buscar depois no chat é eu peço que você me mande manda um e-mail pro formato também aí eu vou buscar no chat ela ela colocou todo o passo a passo né pro pessoal que tem essa dificuldade com relação ao e-mail que ela trabalha no Enema aí eu vou buscar essa informação no chat aí eu mando pra você tudo bem pronto beleza valeu tchau pronto vamos retornar Rafael pode passar o slide por favor então aqui ó eu tenho situações né eu tenho aqui um cadastro eu tenho aqui algumas situações de cadastro registrado que é aquela área que eu falei pra vocês daquelas três situações de reserva legal que não é possível formar o shape da reserva mas eu tenho a documentação no cá eu tenho situação aqui onde essa reserva que eu sei que ela ainda não foi aprovada eu preciso aprovar eu tenho uma situação onde eu sei que ela ainda já foi aprovada mas eu preciso fazer a checagem a verificação e eu tenho ainda um outro status de cadastro com a área finalizada mas que o status da reserva legal é realocada o que é uma área de reserva legal realocada é uma área que já foi aprovada antes mas que foi alterada por meio de uma autorização do O então é possível sim haver uma alteração de área de reserva legal anteriormente aprovada quando a área proposta permite um ganho ambiental aí nessa situação também o status da reserva legal no cadastro ela fica informada como realocada para aquela informação estar ali registrada pode passar alguém me falou a questão de que tem se deparado com diversas informações de cadastro que tem uma série de pendências vai lá na propriedade e tem uma série de pendências mas que aquele cadastro gerou um certificado e não um termo de compromisso tá vamos lá quais são os documentos gerados no âmbito do Cefi ou é gerado um certificado ou é gerado um termo de compromisso tá quando é que é gerado um certificado quando é apresentado no cadastro a informação de que aquele imóvel não tem nenhum passivo e essa informação é via questionário então existe um campo onde se pergunta sobre licenciamento ambiental existe campo onde se pergunta se tem área degradada existe campo onde se pergunta o estágio da vegetação se a área de reserva legal está preservada ou degradada se a área de APP está preservada ou degradada então se a pessoa responde tudo bem maravilhoso tudo azul gera o certificado tá porque as informações são declaratórias mas eu já disse embora sejam declaratórias elas passam por uma análise técnica agora quando é informado que há um passivo ambiental automaticamente o sistema gera um termo de compromisso onde é especificado qual é o passivo ambiental que aquela propriedade possui é dado um prazo para regularidade daquele passivo tá e como foi dito ontem à medida que o termo de compromisso ele foi celebrado gerado no sistema ele já precisa ser implementado por exemplo eu informei que a área de reserva legal está degradada a área proposta para reserva legal está degradada isso vai fazer com que o sistema gere um termo de compromisso e eu anexo ao sistema eu venho inserindo no sistema um plano de recuperação ambiental eu não preciso ter aprovação de termo de compromisso nenhum comunicado oficial do órgão dizendo seu termo de compromisso está ok pode começar a implementar o plano à medida que o termo de compromisso for gerado começa-se a contar o prazo para regularidade ambiental do passivo declarado o que ocorre é que muitos empreendimentos que tem passivos ambientais esses passivos não são informados no cadastro então vamos lá eu tenho atividade desenvolvida analisei o cadastro vi lá que a pessoa tem uma atividade desenvolvida e ela não tem ela informou ela ela não apresentou o número da licença ela disse que tinha licença estava regular mas ela não apresentou o número eu vou buscar no sistema licenciamento da atividade dela e se ela não tem ela vai ser notificada tá então existe diversas situações onde o cadastro é feito gera-se um termo de compromisso e ele passa por uma análise são encontradas inconformidades e o que seria termo de compromisso o cadastro é editar o que seria certificado o cadastro passa por edição e ele passa a ter um termo de compromisso ou então existe a situação onde havia um passivo ambiental o passivo ambiental por exemplo era falta de licenciamento ambiental gerou o termo de compromisso a pessoa requeriu o licenciamento teve o licenciamento ela vai lá e edita o cadastro informa que ela já tem um licenciamento e o termo de compromisso passa a certificar então é possível que certificado cadastro com certificado possa vir a ter um termo de compromisso futuro e um termo de compromisso possa ter um certificado em um momento futuro tá certo quem levantou a mão foi pode falar a Jessica o Jessica pode falar oi prof não já entendi já eu consegui entender é que eu não tô conseguindo abaixar a mão aqui perdão tá bom então vamos lá próximo Rafael por favor vamos lá é eu creio que vocês são é um meio de fazer com que essas informações cheguem até um número muito grande de pessoas tanto a nível de profissionais quanto a nível de proprietários existem aqueles que trabalham o próximo Rafael que trabalham na parceria com as prefeituras isso pode deixar nesse com as prefeituras fazendo trabalho de extensão e pedindo a checagem do cadastro verificando todas as informações tá então vamos lá o cadastro ele possui cinco abas tá uma delas são os dados básicos são os dados básicos do empreendimento certo então o que é que eu tenho nessa aba eu preciso informar quem é o requerente é o responsável técnico não o requerente é o dono do imóvel a obrigação de efetuar o cadastro é do dono e não do responsável técnico ele é contratado pra isso mas a obrigação é do dono então o requerente é o proprietário costumamos ter cadastros que é feito no nome do responsável técnico que a gente quando chega na documentação vê lá que aquela propriedade pertence a outra pessoa tá essa pessoa seja ela física ou jurídica ela vai precisar apresentar o seu cadastro CNPJ ou CPF agora observem aqui contato para assuntos relacionados ao requerimento então muitas vezes até os e-mails que são informados aqui são errados então é preciso ter muita atenção nas informações desses contatos aqui porque também é por meio desse contato que a gente aciona as pessoas tá o ITR é um o ITR não é uma informação que vai impedir que seu cadastro seja analisado mas por exemplo é uma informação importante para algumas verificações também então nós recomendamos que coloque a numeração do ITR essa forma do vínculo com o titular é a seguinte ele é o que? ele é o proprietário do imóvel então vai aparecer aqui proprietário parceiro tá então ele vai aparecer essa forma logradouro logradouro é o município qual é o município que tem que estar aqui se o empreendimento está em dois municípios é onde está registrado onde ele possui documento de propriedade tá o endereço né que é o o o o número agora esse endereço aqui é isso mesmo o complemento se tiver boa parte deles não tem a área é registrada em cartório isso é muito importante porque existe uma divergência muito grande alguém me perguntou isso sobre a área medida e a área escriturada tá muito difícil você ter lá principalmente os os documentos antigos uma área medida quase impossível que seja correspondente à área escriturada por conta dos instrumentos de medição que existiam antigamente que não tinham a precisão dos instrumentos que existem hoje então na maioria das vezes tem divergência o que é que precisa ver é preciso que essa divergência seja corrigida então a área registrada no cartório ela deve ser a área ela deve ser compatível com o shape da propriedade que vai ser ali inserido recentemente eu tive uma situação de uma propriedade que tinha era informado que a área dela tinha 61 hectares informou aqui a área registrada é no cartório 61 hectares ela colocou essa informação porque essa informação é declaratória eu vou lá e escrevo mas quando nós fomos ver a documentação da propriedade porque a gente vai achacar essa área aqui com documento essa área tinha 30 hectares e nós informamos isso olha e essa esse requerente ele solicitava um ato ambiental e eu expliquei da seguinte forma pense como é que a gente pode liberar um ato para uma área maior até do que a área que o seu documento está informando e isso não era colocando em dúvida de que de fato aquela propriedade tinha 60 hectares isso já aconteceu outras vezes em outras propriedades por conta exatamente dessas falhas de medições antigas mas é necessária essa correção tá e um dos instrumentos para que essa correção seja feita é exatamente o georreferenciamento junto ao INCA porque quando é feito isso a certificação ali o INCA traz a confirmação de que aquele imóvel não tá sobrepondo nenhum outro imóvel rural e aí isso vem essa certificação ela vem para o documento da propriedade e aí a gente pode ser corrigido então a gente vai ter uma área da propriedade correspondente à área que foi informada no cadastro tanto documental quanto área medida quando isso não acontece é solicitada a correção a maioria das vezes inclusive impede a aprovação de uma área de reserva legal tá quem levantou a mão o Irley o Irley o Irley pode falar o Irley pode falar a gente observado aqui o justamente contrário muitos proprietários declararam a menos a extensão da propriedade essa regra também se aplica da mesma forma da mesma forma da mesma forma é preciso corrigir também a documentação a área declarada tem que estar compatível então existe área declarada a menos porque ele tinha realmente a menos então ele precisa ir lá na documentação e corrigir tá eu questionei o que determinadas pessoas declararam a menos eles tem um por exemplo o cara declara lá no ITR dela 10 hectares ele é possuidor de 20, 30 aí me disseram que era pra não pagar imposto fazer todas as correções as loucuras que tem aqui no interior tá bom é Luciano quer falar? quem é o próximo? quem é o próximo? você quer me ouvir? oi pode falar obrigado professora foi eu que solicitei essa dúvida pra até orientar os municípios com relação a validação dos atos ambientais que aqui acontece muito esse problema pra pedir pra corrigir antes essa questão do Cefi pra deixar compatível com a área registrada e cartório eu não entendi você pode falar novamente? é é uma orientação que a gente já tinha dado aos municípios principalmente pra validação de licenciamentos ambientais em áreas rurais porque acontece muito essa questão e aí a gente já tinha solicitado né essa correção né essa correção do Cefi pra poder liberar qualquer ato ambiental sim isso é importante alguém perguntou aqui o que era correspondente tem que ser igual se eu cadastro que eu tenho 100 hectares e a minha documento tem que ser 100 hectares o shape da minha propriedade tem que ser de 100 hectares isso é a área correspondente tá pode passar Rafael por favor mais alguém tem pra falar tem uma mão levantada deixa eu ver quem que tá com a mão levantada é a Belar pode falar é uma dúvida referente por exemplo essas questões correções de repente a profissão foi contratada e fez um cadastro ambiental do agricultor ele não observou e colocou por exemplo a reserva de um lado que de fato não era pra ser colocado a área de fazer a reserva seria de outro ou teria algum remanescente isso pode ser corrigido também? sim enquanto uma reserva não foi aprovada ou validada a poligonal dela pode ser alterada e a área de reserva legal ela é passível de aprovação uma área proposta não significa ser uma área de reserva legal porque de acordo com o código florestal a área tem que ser aprovada e a competência de aprovação é do órgão estadual ou instituição por ele delegada no estado da Bahia hoje só o estado tem a competência para aprovar reserva legal então se essa área é analisada e a lei dá esses requisitos para uma área de reserva legal e ela não atende ao que é solicitado na legislação e verifica se existe uma outra área que atende solicita-se que essa área seja alterada enquanto essa área não foi aprovada ela pode ser alterada sim muito obrigado pelo elogio alguém disse muito valiosa essa aula obrigada mais alguém bom então vamos lá agora eu venho para a segunda aba que é a aba de documentação tá então observe eu tenho aqui tipo de documento que tipo de documento é esse cadastro ele dizia que ele tinha uma escritura pública tá então se eu tenho essa informação que é uma escritura eu espero que quando eu baixar o documento aqui fizer o upload do fizer o upload não baixar o documento abrir esse documento aqui eu vou encontrar uma escritura pública se ele informou que é a escritura pública e eu verifico aqui que ele tem um documento de posse ele precisa alterar isso aqui ou então aí eu vou pedir apresente a escritura foi informado que tem escritura apresente a escritura porque existe essa situação aqui de ser informado um documento e quando a gente vai fazer a verificação é um outro documento tá que data é essa é a data do documento então nas situações onde esse imóvel ele já possui uma matrícula precisa ser informado essa matrícula o município onde o imóvel tá registrado ou matriculado tá e todas as informações concernentes àquele documento de posse que porventura existirem precisam ser apresentadas no cadastro tá então esse campo aqui proprietário atual do imóvel observa tem um campo lá proprietário atual erros comuns o cadastro quando é feito o cadastro aparece só essa propriedade pode ter mil pessoas pode ter duas pode ter cinco proprietários mas só vai aparecer na página principal o nome de uma pessoa o certificado traz o nome de todo mundo de todos os proprietários mas na página do cadastro na página inicial só aparece o nome de um proprietário então muitas vezes nós estamos analisando o cadastro tá lá escrito José da Silva eu vou é fazer a análise quando eu verifico nesse campo aqui proprietário atual do imóvel tem José da Silva e João Maria quem era João Maria o responsável técnico o procurador ele colocou também a informação do nome dele aqui no campo proprietário então proprietário é quem pertence àquele imóvel se aquele imóvel pertence às duas pessoas essas pessoas precisam ser informadas aqui se ela pertence a quatro todas essas pessoas precisam ser informadas tá porque o certificado vai sair ou o termo de compromisso no nome de todas essas pessoas ok se essa propriedade foi vendida se essa propriedade foi transmitida por meio de herança esse campo também precisa ser atualizado o imóvel rural é muito dinâmico muito dinâmico então é preciso atualizar como é que é esse campo atualizado hoje só é via abertura de chamada tá é nós tentou houve um momento em que procuramos colocar isso para que o próprio usuário alterasse mas isso começou a trazer alguns problemas no sistema e hoje ela ainda está sendo alterada internamente mas é um processo mais simples que não demora como a questão da sobreposição porque a sobreposição é bem complexa exige uma análise bem mais apurada nesse caso não só é apresentada a documentação que comprove que aquela propriedade foi transferida ela pertence a uma pessoa é solicitada a exclusão do antigo proprietário e a inclusão do nome do novo proprietário certo e nesse momento é também atualizada a documentação porque não esqueçam que as informações constantes no cadastro elas têm que estar de acordo com a documentação ela foi vendida a propriedade trouxe alterou-se a titularidade só que a documentação não foi ali não foi feito o upload da documentação atualizada que comprove que aquela propriedade já não pertence mais aquela pessoa e já foi transferida certo o campo procuração só precisa ser alimentado quando há uma procuração passada para alguém responder em nome do proprietário do imóvel ok quando esse campo procuração é preenchido a gente verifica a data também da procuração e se ela tiver vencida é solicitado que uma nova procuração seja anexada ao sistema ok podemos passar por favor Rafael bom eu tenho uma outra aba muito importante no Cefi que é a aba do limite do imóvel tá essa aba me permite analisar o imóvel como um todo e o que foi cadastrado dentro dele tá então aqui eu tenho se eu tenho esse imóvel você pode até ter tido alguma sobreposição aqui porque eu consigo verificar os imóveis vizinhos mas se essa própria sobreposição existe foi dentro das regras permitidas pelo sistema então isso aqui eu tenho todos os shapes que foram cadastrados aqui em amarelo eu tenho a atividade desenvolvida em verde eu tenho reserva legal e esse verdinho claro aqui eu tenho uma área de app cadastrada então eu posso analisar o imóvel como um todo e só as partes dele tá então se eu quero verificar só a situação da reserva legal eu faço essa verificação isso permite que eu consiga acessar o banco de imagens para verificar a imagem que eu possa fazer uma toda uma leitura da propriedade tá isso me permite no limite da propriedade eu consigo enxergar o que tem dentro a distância eu consigo verificar o que tem nessa propriedade então assim é preciso a gente tem muitos problemas também esse shape ele tem que estar no CIRVIAS 2000 então a gente ainda tem situações de estar no SAD69 tá quando está a gente pede para corrigir e também tem muitas situações de deslocamentos de áreas que estão eu tenho aqui um shape de atividade desenvolvida que está sobrepondo está tendo conflito com o shape da APP e tudo mais e aí a gente pede para corrigir quem levantou a mão? foi André professora fui eu novamente me perdoe a gente tem tão pouca oportunidade de estar dialogando a respeito desse assunto e a gente fica cheio de dúvidas e a gente fica sem querer deixar passar a oportunidade por exemplo nesse gráfico que a senhora nos mostra pelo que o proprietário declarou aí nessa propriedade embora tenha um área de APP e tenha um área de reserva legal ele declarou que não há nada de vegetação nativa sim é isso? isso perfeito se eu for na propriedade aí se eu for na propriedade dele e lá eu constatar que aonde ele aonde ele declarou aí como como atividade é consolidada ou desenvolvida na verdade não é isso tudo tem que corrigir quando alguém quando o sistema aprova esse esse cadastro aí o técnico dentro do sistema faz essa não a gente notifica para vocês corrigirem mas é possível o técnico dentro do sistema de onde ele está lá da da mesa dele acessar isso aí com imagem de tempo real desde que ele tenha sim desde que ele tenha acesso ao cadastro ele tenha senha de acesso ao cadastro porque a minha pergunta para finalizar é não quer dizer que porque o cadastro saiu que necessariamente está tudo resolvido não de jeito algum pelo contrário foi o que eu falei ontem as informações aqui são declaratórias eu posso informar que aqui é reserva legal e aqui ser um pasto eu declarei que era reserva legal quando eu fui analisar eu digo nossa isso aqui vocês vão ver informações de inconformidades eu vou mostrar nos próximos slides então tá bom na verdade estou muito ansioso estou antecipando as dúvidas a gente vê e pede a correção tá bom eu entendo que se o técnico aí na estrutura superior tiver a condição de detectar que de fato não é não é ainda atividade desenvolvida aí mesmo ele já pode dizer olha não está inconsistente a imagem aqui não está dizendo a mesma coisa enfim tem esse recurso aí sim a gente a gente não pode alterar um cadastro porque essa informação só quem pode fazer é o usuário eu não tenho o direito não tenho eu não tenho legalmente eu não posso entrar num cadastro e alterar um cadastro tá mesmo porque eu não posso entrar na propriedade das pessoas mudando o que está cadastrado não claro perfeito mas quando é verificado a gente tem a obrigação como técnico de apontar o que está errado o cadastro é analisado como um todo me diga uma coisa só para encerrar e quando eu peço isso e ele faz uma ele faz outro cadastro reduzindo a área de reserva legal ele pode agora que foi reduzida não né bom uma área de reserva legal aprovada não consegue ser reduzida se essa área não foi aprovada ele consegue até reduzir o cheiro só que aí a análise técnica vai verificar se aquilo é permitido ou não porque exatamente aí a gente verifica tudo tá obrigado mais alguém tem alguma pergunta por favor bom eu olhei aqui teve uma eu iniciei respondendo algumas questões e eu olhei depois que ficou faltando um acho que de Jean ele colocou assim boa tarde como fazer para transferir o aviso do K para o certificado na verdade não se transfere K para o certificado as informações do Cefi é que vão para o K tá é quando a medida que você atualiza o Cefi é dito o Cefi essas informações também são disponibilizadas no K bom gente eu tinha feito um projeto mas para mim está dentro do normal e eu fico inteiramente satisfeita que o curso esteja acontecendo dessa forma com vocês tirando as dúvidas tá e não adianta eu aqui eu ficar passando informação só para cumprir o horário e não atender as expectativas de vocês porque todo mundo que está matriculado não está aqui porque não tinha nada para fazer né então não adianta isso por isso que eu estou me propondo para responder as perguntas eu tinha feito um projeto que eu conseguiria terminar o Cefi a parte de Cefi hoje mas não fiquem triste não porque isso acontece com todo o curso que eu dou geralmente eu faço o projeto mas as questões vêm e a gente acaba isso é burma né porque eu volto para dar curso novamente enfim a gente acaba tendo que às vezes prolongar um pouquinho mais ou às vezes se dar outros cursos eu vou ter então que continuar esse assunto ainda amanhã o foco principal desse curso é Cefi tá eu quero entrar ainda em reserva legal eu creio sim que eu consiga finalizar a parte de reserva legal eu só acho que eu não vou conseguir finalizar a área de preservação permanente e talvez eu não consiga a servidão ambiental mas a gente vê com o pessoal do formar isso como resolver bom mas se eu conseguir finalizar toda a parte de Cefi todas as minhas as minhas expectativas nesse sentido já foram atendidas tá então a gente vai encerrar por hoje a gente já passou um pouquinho do nosso horário e amanhã a gente começa finalizando amanhã eu vou passar para vocês toda a parte que é muito importante a parte do questionário algumas perguntas que tem lá e essa aba aqui de dados específicos também uma aba importantíssima então eu creio que amanhã a gente com fé em Deus a gente termina o Cefi e sexta-feira a gente segue a parte de reserva legal tá bom alguém queria fazer uma pergunta eu vou deixar esse espaço agora para quem tem dúvida e mesmo já passou do nosso horário um pouquinho então quem não tiver dúvida quiser sair sinta-se à vontade mas quem tiver eu me coloco à disposição para responder os questionamentos obrigada uma pessoa colocou só agradecer eu que agradeço muito grata bom então ó um coraçãozinho que coisa linda não sei quem foi que botou mas eu recebo gente vocês são ótimos não sei fazer esses negócios de botar coração ah palmas amei amei como é esse negócio eu tenho que aprender a fazer esse negócio ô Rafael bota aí para mim também obrigada gente então até amanhã a gente se encontra novamente às 14 horas tá certo um abraço grande para vocês e até amanhã um abraço grande O que é isso?